ORAÇÃO DE SÃO JUDA STADEU Ou uma grande aflição de problemas que enfrenta no dia a dia Esta oração é para todos os casos desesperados Casos que a pessoa procura uma solução e não encontra Então vamos invocar São Judas Tadeu Seja qual for a sua aflição, a sua necessidade Então vamos à oração Ó São Judas, glorioso apóstolo, fiel, servo e amigo de Jesus O nome do traidor foi a causa de que fosses esquecido por muito Mas a igreja vos honra e invoca universalmente como patrono Nos casos desesperados, nos negócios sem remédio Rogai por mim que sou tão miserável Fazer uso, eu vos peço, desse particular privilégio que foi a vós concedido De trazer visível e imediato auxílio Onde o socorro desapareceu Quase por completo Assiste-me, ó São Judas Nesta grande necessidade Para que eu possa receber as consolações E o auxílio do céu Em todas as minhas necessidades e precisões Neste espaço Faça o seu pedido E para que eu possa louvar a Deus convosco E com todos os eleitos Por toda a eternidade Eu vos prometo Ó bendito São Judas Lembrar-me sempre deste grande favor E nunca deixar de vos honrar Como meu especial e poderoso patrono E fazer tudo o que estiver ao meu alcance Para incentivar a devoção para convosco Assim seja São Judas Rogai por nós E por todos os que vos honram Invoca o vosso auxílio São Judas Rogai por nós E por todos os que vos honram Invoca o seu auxílio São Judas Rogai por nós E por todos os que vos honram Invoca o vosso auxílio Faz agora, neste momento A prece de Pai Nosso Um Ave Maria E um Glória ao Pai Em agradecimento A São Judas Tadeu Está feito Está terminado Paz e luz Paz e luz Paz e luz É o que eu desejo a todos Na fé do nosso grande Mestre Jesus Cristo Amém Paz e luz Baz e luz Paz e luz Tranquilo Dez Obrigado.